Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh O rapaz no seu poder, na casa do maluco O cabal do céu, a festa, então a pala do bem E vê se vai, vai, vê se vem, vem Daí, peru, bambu, foi, caí no chê Chê, 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 chê Chê, 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 chê Chê, 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 chê Chê, 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 chê Chê, 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 chê Chê, 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 chê Chê, 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 chê Na luz do meu dia Surge em forma de mulher Nesta noite de desejo A união que vier Vem tão linda como o brilho do meu ó Como a luz do sol em cada despertar Vem como um lindo sonho Vem como a gica Vem iluminar Vem como um lindo sonho Vem como tua O meu nome virou lei tão importante Traz a pauta de diversas discussões Por motivos de sofrer as agressões De uma pessoa de convívio atuante O marido Que é um ser bem semelhante Geralmente é o próprio agressor No meu caso O júri o condenou E as medidas protetivas Eu recebi Um exemplo de justiça E a mulher Que é um ser bem semelhante E a mulher O orgulho É muito grande em saber A importância que a filha E a mulher garante O direito Que a mulher 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 Que a mulher